Olá, voltamos com mais notícias aqui no canal Mula Live. O ex-procurador da República, Rodrigo Janot, diz que a mão de Deus o livrou de ter tirado a vida do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, revelou na noite desta quinta-feira que chegou e armado para uma sessão do Supremo Tribunal Federal, STF, com o objetivo de matar o ministro Gilmar Mendes. De acordo com Janot, a intenção não era ameaça, era assassinato mesmo, ia matar o ministro e depois se suicidar. A intenção aumentou logo após o ex-procurador apresentar uma exceção de suspeição contra Gilmar no caso da análise de um habeas corpus de Eike Batista, sob o argumento de que a mulher de Gilmar, a senhora Gilmar Mendes, trabalhava no escritório de Sérgio Bermudes, que advogava para o empresário. Em contrapartida, Gilmar defendeu-se em ofício, afirmando que Letícia Ladeira Monteiro de Barros, filha de Janot, advogava para a empreiteira OAS, em processo no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Essa acusação, segundo Janot, foi uma história mentirosa e esse fato o tirou do sério. O ex-procurador disse que foi a mão de Deus ao justificar o motivo de não ter matado Gilmar. Rodrigo Janot conta que chegou a ficar sozinho com Gilmar Mendes em uma ante-sala, mas desistiu no último instante de cometer o ato. O ex-procurador-geral também relatou à revista Veja, tirei a minha pistola da cintura, engatilhei, mantive a encostada perna e fui para cima dele. Mas algo estranho aconteceu. Quando procurei o gatilho, meu dedo indicador ficou paralisado. Eu sou destro. Mudei de mão, tentei posicionar a pistola na mão esquerda, mas meu dedo paralisou de novo. Nesse momento, eu estava a menos de dois metros dele. Não erro um tiro nessa distância. Pensei, isso é um sinal. Acho que ele nem percebeu que esteve perto da morte. Depois disso, chamei meu secretário-executivo, disse que não estava passando bem e fui embora, afirmou o ex-procurador-geral. Ele estava sozinho, mas foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus, completou Janor. O caso também é relatado pelo ex-procurador no livro Nada Menos que Tudo, escrito pelos jornalistas Jailto de Carvalho e Guilherme Evelyn, com base em depoimentos de Janor. Assim que ele deixou o cargo. No volume, porém, o nome de Gilmar Mendes é omitido do capítulo. O livro também conta detalhes sobre pedidos que Janor recebeu do ex-presidente Michel Temer do MDB para que não fosse aberta uma investigação contra o ex-deputado Eduardo Cunha do MDB, a quem classificou de o pior dos criminosos. Ele também relatou uma oferta que recebeu do deputado Aécio Neves do PSDB para que fosse candidato a vice-presidente nas eleições de 2018. Certo dia, em 2017, Aécio sentiu que o clima estava aquecendo com as investigações sobre a Aldebrecht e me convidou para ser ministro da Justiça quando ele fosse eleito presidente da República no ano seguinte. Eu, é claro, declinei. Dias depois, ele voltou a mim e fez outra proposta. Quero pedir desculpa. O convite não estava à sua altura. Eu acho que você podia ser o meu vice-presidente, afirmou Janor.